Salve rapaziada, eu sou o Nathanael, estou aqui para mais um vídeo, mais um voo no canal aqui com vocês, beleza? Eu não vou fazer nenhuma imagem na aérea, não é o propósito desse vídeo. Vocês viram no vídeo anterior que eu botei aquele pezinho no drone, né, na parte da frente e a parte da trás do drone, e o lens hood Mavic Pro. O que eu vou fazer agora? Eu vou levantar, vou, mesmo assim vou botar o cartãozinho SD no cartão para testar ele contra o sol, beleza? E vamos ver se é mito, se isso ajuda em alguma coisa mesmo, beleza? Cai de paraquedas, se inscreve e compartilha que é nosso tudo junto e misturado aí, valeu! Deixa eu abrir o equipamento aqui, vou tirar aqui, vou deixar aqui do lado, beleza? Eu vou montar ele aqui, eu já retorno. Bom rapaziada, o controle está plugado aqui, não está ligado, tá? E perceba que também não está ligado, tá? Porque eu não vou colocar isso aqui e plugar, né? O que eu vou fazer primeiro? Eu ligo, deixa ele fazer a leitura do gimbal. Aí ele vai fazer. Aí, ó, chegou para frente, agora sim. Eu vou estar colocando, né rapaziada, porque vai saber se esse negócio aqui não dá B.O., né? Ó, coloquei, já era. Agora eu vou ligar o rádio controle. Eu quero mostrar o funcionamento para vocês. Ver se ele vai, ver se pesa, ver se não pesa, entendeu? Quero mostrar ele decolando para vocês aqui, certo? Deixa eu afrouxar aqui. E aí E aí Amém. 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 Então vou mostrar para vocês. Pode colocar tranquilo que eu testo aqui na frente agora para vocês. Equipamento colocado. Vamos ligar o bichinho. Tomei um susto rapaziada. Porque eu desci ele na realidade. Eu desci ele. Porque. É. Estava próximo de uns fios. Falei não vou lá para frente e eu subo. Onde eu comecei a aparecer no alto ali. Fazendo um. Um Falomir. E é muito top esse Falomir. Vocês viram correndo lá. Pode plugar. Não sei se dá para guardar ele assim. Mas é complicado. Só que eu quero mostrar um negócio para vocês. Que meu. Isso aqui para proteção é top. Pensa. Pensa comigo aqui ó. Olha aqui. Para vocês verem. Vamos supor que ele vai bater né. Olha aí. Já protegeu. O gimbal. Ó. Então. Eles não batem. Se chegar a bater. Olha aqui. Beleza. Bom rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um videozinho rápido aí para vocês. Tá. Nem dez minutos de vídeo aí. Mas. Tamo junto e misturado. Não foi uma coisa muito chata. Muito né. É uma coisa simples. Colocou. Encaixou. Levantou o voo. Não tem muito o que falar. Tá. É. Contra. Desse equipamento. Tá. Os engenheiros quando fazem esse tipo de equipamento. Ele faz para estabilizar o máximo possível no vento. Porém. Quando você coloca esse negoção aqui na frente aqui rapaziada ó. Deixa eu virar aqui para focar para vocês aqui. Quando você coloca esse negócio aqui ó. Automaticamente o vento bate nas laterais. O drone meio que. Uma vez ou outra. Quando há um vento forte. Tá. A. Para descer. Os pezinhos ali na realidade. Não tem o que reclamar. Ficou. Top rapaziada. Beleza. Então. Fora esse negócio do vento aí. Se der muita rajada. Ele pode dar uma balangada ali. Porque vai bater. De frente. Imagina aquela minha orelha aqui. Aquela proteção aqui assim. E aqui assim né. E ele no original não tem. Né. Mas. Imagina. Aquele vento vai balançar. É como se fosse um barcavela. Ele vai balangar para os lados. Entendeu. Então dia de vento evita. Tá. Porque em termos de vídeo e filmagem. Meu. Não deu diferença alguma. Tá. É tudo lorota. Eu não vi nada demais. Entendeu. Se tu tá com muito sol aí cara. Quer proteção contra o sol. Conforme no vídeo anterior que eu mostrei ali. Aquele cardzinho aparecendo. Aquela foto lá. Pra que que serve. O sol tá aqui meu. O sol tá aqui. Vira o drone pro outro lado. Acabou. Não tem raio ultravioleta. Mas compra. Dá um acabamentozinho até legal no equipamento. E essa é a parte da proteção. Entendeu. Eu gostei mais da parte da proteção. Ó. Vai bater e não vai danificar o teu gimbal. Que bom né rapaziada. 1800. Um gimbal aí não é barato. Beleza. Se inscreve. Compartilha. Que é nóis junto. E misturado. Frita o dedo nesse like. Estamos indo aí rumo a 5k. Tá bom. E eu dependo de você se inscrever no canal. Clica aí embaixo aí. E se inscreve. Beleza. Que nóis é família. Tudo junto e misturado. Valeu. Tchau.